Olá, tudo bem? Eu sou o maestro Alexandre Neco e hoje nós vamos falar sobre a escala cromática. Hoje nós temos o luxo de ter o Davi de câmera. Seguinte, escala cromática não tem nada mais fácil no mundo. É uma escala que cobre uma oitava e usa todas as notas do piano. Por exemplo, vamos lá, Davi, ó. Dó, trastinido, re, ré, trastinido, mi, fá, fá, trastinido, sol, sol, trastinido, lá, si, trastinido, si, dó. Essa é uma escala cromática ascendente e agora a escala cromática descendente. Dó, si, si bemol, lá, lá, bemol, sol, sol, bemol, fá, mi, mi, bemol, re, ré, bemol, dó. Você reparou que quando eu subi eu chamei de sustenido e quando eu desci eu chamei de bemol, embora sejam as mesmas notas, é só convenção. O que é importante é saber que a escala cromática usa todos os semitons do piano. Vamos de novo aqui para o piano. Você viu que eu toquei todas as notas. Isso é uma escala cromática, ok? Aí você fala assim, mas para que serve isso? Porque tem que dar nome às coisas. A gente já falou sobre a escala diatônica, por exemplo. Todo mundo conhece isso. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso é uma escala diatônica. Aí você vai no vídeo de escala diatônica que eu explico isso. Quando você faz todos os semitons, é cromática. Quando você usa só as notas pretas, chama pentatônica. É assim que funciona. Que beleza, né? Escala cromática. Aprendeu mais uma? Então faz um Pix para nós. Obrigado.